Olá, investidor! Meu nome é Denis Marsura e hoje eu vou falar para vocês da ULABS. Pensa comigo aqui, uma das coisas que nós mais usamos hoje no celular, no computador e em todos os meios digitais. Tenta pensar, você sabe o que é? O espaço, isso mesmo, o backup, seus arquivos. Por exemplo, você tira uma foto hoje, ele fica dentro do seu celular. E você faz backup disso? Se você tem um iPhone ou Android, com certeza você já viu eles dando a sugestão para você fazer o backup na nuvem. O Dropbox, por exemplo, da Apple, não é da Apple na verdade, o Dropbox, por exemplo, é pago. Fique comigo que agora eu vou te mostrar essa ICO da ULABS que tem uma solução fantástica. E ainda você pode estar minerando, isso mesmo. Fica comigo aqui, dá uma olhadinha. Como eu estava falando para vocês, a ULABS lançou um sistema para armazenamento de dados. É uma das coisas mais importantes no dia de hoje. Pensa comigo, quando você hospeda uma foto sua ou guarda na nuvem no Google, ou outro provedor, por exemplo, a Amazon, eles usam um HD real, eles usam uma unidade para armazenamento real. Vai achando que fica lá, fica no espaço, não fica no ar, fica numa unidade real. Você só está conectado a ela via internet, que chama nuvem. A UBA, que é o equipamento da ULABS, ele vai fazer que essa nuvem seja sua. É uma unidade de armazenamento sua, privada. Usando o blockchain, usando a criptografia de 256 bits e, ainda mais, usando segurança de níveis comerciais, empresariais. Então, fique muito atento, porque hoje, quando você guarda uma foto sua no Google, ela não está segura. Presta muita atenção, porque é uma nuvem pública. Caixa UBA, digam lá o futuro da sua nuvem pessoal do blockchain. O futuro do armazenamento da nuvem está aqui. Perfeito? Segurança total, propriedade pessoal, alimentado com a tecnologia do blockchain. Bem, saiam, foi notícia na ABC News, Fox News e esses aqui eu não entendo. Não dá para ler, porque está tudo em coreano. A rede UBA, estamos construindo uma rede de armazenamento em nuvem, descentralizada no mundo, onde você vai obter controle total de seus arquivos e vai desfrutar preços extremamente baixos. É, pessoal, eles estão prometendo que os preços deles vão ser até 90% menores que o Dropbox e a Amazon, por exemplo. Então, é isso aqui, olha. A evolução do armazenamento, você vai poder armazenar seus arquivos com as melhores taxas, vai poder ganhar dinheiro, essa parte interessante. Foi isso aqui que me convenceu a estar fazendo a minha pré-reserva dessa unidade para mim. Eu estou comprando uma, e a hora que chegar eu vou fazer um review dela. Quando vai chegar, eu não sei, fiz a pré-reserva, mas ainda não tem a perspectiva. Provavelmente só ano que vem. Mas, vamos lá. Quando eu tiver a minha unidade aqui, que é a unidade UBAB, eu vou poder ligar ela na internet. De qualquer lugar eu vou acessar ela pelo celular. E o espaço que eu não usar, eu vou poder vender. Essa é a melhor notícia que tem, né? Eu vou poder ganhar dinheiro com isso. E o token dela, que eu vou receber em token, tende-se a valorizar, pessoal. Vai valorizar muito. Se você olhar no roadmap delas, entre outubro e dezembro, eles têm um espaço de dois meses. E eles vão fazer alguns lançamentos. Em dezembro vai ser o lançamento da rede oficial dele. Em novembro, esse token vai subir. Então, se você ficar atento, compre em setembro. Ou compre na SEO. Porque em dezembro ele vai subir. Guarda meu vídeo aqui, põe ele no favoritos, guarda ele, se inscreve no meu canal. Aí você chega em dezembro, vou assistir aquele vídeo que o Denis falou. Puto, o Denis estava certo. Se eu tivesse investido, eu tinha que ganhar dinheiro. Bom, nem sempre eu acerto. Mas, 90% das SEOs eu consigo acertar. Construa, construído todo na tecnologia do blockchain. Seus arquivos vão estar muito seguros com a tecnologia do blockchain. 100% de privacidade dos arquivos. Sem tempo de inatividade. Se você acessou, vai ser na hora. Preservação dos seus dados. Ele vai usar o protocolo IPFS para isso, tá? Aí ele está explicando como é que vai funcionar. Vai existir um ecossistema dentro da rede da Ubey. Olha só que interessante. Essa rede, ela vai ser projetada para você, pessoalmente ou a sua família, vai ser um Ubey Box. O aparelho que eu estou querendo comprar é esse. Para acessar de qualquer lugar. Então, não só eu posso usar. Mas os meus filhos, a minha esposa, todo mundo pode fazer o backup das fotos e tudo mais aqui dentro. Mais importante ainda, o Ubey Box vai atuar como um nó de complemento. Isso é interessante. Você vai ser um nó da rede. Você vai replicar as informações. E o Ubey Box também vai ser usado para minerar a moeda U. Olha isso aqui, que interessante. Conectando o seu espaço de armazenamento ao redor da rede. Bem como usando o seu próprio espaço de armazenamento. Você vai ganhar dinheiro com isso. Olha só. Está pensando em se aposentar um dia? Aqui no Brasil não vai dar. Sinto muito, tá? Sinto muito, mas pelo que eu estou vendo aí, pelo que eu estou lendo, a aposentadoria vai quebrar. Então, se programem. Pense em Profit. Que é ganhar um dinheiro em cima dos seus investimentos. Isso aqui é um investimento que você vai ter um rendimento. Às vezes é mais lucrativo do que deixar na poupança. E com certeza muito mais. Você vai poder... A rede aqui, né? O que vai ter dentro dela? Existe o token dela. Então, essa moeda você poder usar dentro da rede dela. Você vai poder fazer o quê? Comprar espaço, compartilhar ativos digitais, usar DAPPs. Olha que interessante isso aqui. Criar e executar contratos inteligentes. Olha só. Então, você não está usando só para backup. Tá bom? Vai ter vários recursos. Vai executar DAPPs, que são aplicativos. Vai compartilhar ativos digitais. Vai criar e executar os contratos inteligentes. Porra, se fosse só espaço, era só espaço. Mas não é. Tem várias coisas. Você observa, leia bem. Eu gostei muito dessa ISO. Mas você tem que ter a sua avaliação. Eu estou te dando a minha opinião. Agora você tem que ter a sua avaliação. Convertendo em outras moedas. Desenvolvido por nosso protocolo. E eu ia gostar que você pegasse a descrição do vídeo e escrevesse a sua observação, a sua avaliação desse projeto. Vai que eu estou tendo uma visão diferente da sua. Então, ele está explicando aqui que o protocolo nativo deles é OWP. Um protocolo de código aberto. No qual, por exemplo, você é um programador. Você vai poder construir um aplicativo usando esses recursos. Interessante, né? A tecnologia e o protocolo OWP. O white paper deles. O white paper na versão coreana. Três maneiras para você ganhar. É para você se juntar à rede deles. Um, fazendo a pré-encomenda. Aqui eu já fiz. Eu já pré-encomendei o meu de 1 TB aqui. De 199 dólares. Criando aplicativos. Ou investindo na ICO. Estamos na pré-venda agora. Agora, um Ether é igual a 100 mil moedas. Para isso, você clica aqui. Tá bom? A venda vai fechar em 17 dias. É isso aí. A alocação dos tokens. A venda simbólica. A equipe deles. A equipe. Todo mundo com cara de gênio. Super inteligentes. Assessores. Pô, os caras são fera. Parceiros deles. Meios de comunicação. Aqui tem um vídeo. Recomendo que você veja. Agora, lembra que eu falei do roadmap deles? Presta atenção no roadmap deles aqui. Até 2019. Mas em 2018 vai ser o lançamento na rede principal. Mês 12. É difícil ver uma ICO dando mês. Essa aqui está dando. Em mês 10. Então, o que eu falei. Você tem um espaço aqui. Ou no mês 11. Ou no mês 9. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Ou no mês 9. Ou no mês 11. Vai ter uma alta desse token. Tá? Eu confio nele. Pode ter certeza. Tá bom? Aproveita. Aproveita. Tem uma bolinha vermelha aqui. Clica nela. Inscreva-se no meu canal. Ativa a notificação. Quando eu colocar um vídeo. Botar é galinha, né? Quando eu colocar um vídeo. Você clica nele e assiste. Dá um joinha aí. E obrigado para você que viu esse vídeo até o final. Aproveitando isso. Na descrição tem uma lista com vários airdrops. Você está duro. Não tem dinheiro. E precisa ganhar. Quer investir no mercado. Ou não quer gastar. Tem uma lista de airdrops. Para você estar ganhando tokens de graça. E os airdrops são amostras grátis. Eles ainda não saiu o airdrop deles. Mas vai sair. A hora que sair eu vou postar um vídeo também. Eu só agradeço ter assistido o vídeo. Mesmo. De coração. Entra no grupo do WhatsApp. WhatsApp nosso. No Telegram. Fala com a gente lá. Comenta. Deixa a sua opinião aí para a gente. Deixa um like aí. E obrigado. Até mais.